Vou mostrar aqui pra vocês que no nosso tempo de criança a gente comia melancia a mãe partiu uma melancia dessa aqui, a mãe e o pai e aí tirava aqui o miolo da melancia né e aí nós, a primeira coisa que nós fazíamos era uma briga por causa da casca da melancia pra poder rapar e no nosso tempo não tinha desperdício não, a gente comia isso aqui tudo isso aqui ó, isso aqui tudo ó humm, tá cheio de melancia aqui ainda tá cheio de gruto, da hora que eu tô aqui não, tá limpo porra, dizendo que tá sujo dá um trabalhinho, perdi no nosso tempo não tinha desperdício não, até essa aguinha aqui ó nós bebia tudo ó porra, hoje em dia desperdício tudo, no nosso tempo deixava só fininho o casinha, o que que nós fazia depois? pegava um chinelo velho, largado, abandonado outro desperdício, olha esse chinelo aqui ó, novinho abandonado aí ó no nosso tempo era um chinelo velho aí nós fazia os pneuzinhos era um garrachinho, um pedacinho de pau mas eu achei uns ferrinhos ali, porque eu achei mesmo largado ali eu peguei, mas pode ser um pedacinho de pauzinho, um gravetinho aí ó, vou mostrar, eu já fiz um eixozinho aqui já fiz um dos eixozinhos aqui do vou fazer aqui um caminhão nosso tempo os brinquedos era assim já fiz um eixo aqui já ó só que eu vou fazer o outro aqui ao vivo pra vocês verem desperdício desse gente, de primeira que guardava até as correias de chinelo pra remendar os outros chinelos mas hoje em dia, é que bosta hoje em dia o desperdício é grande, mas vamos lá aí você corta aqui ó faz uma rodinha, que é um pneuzinho já vou pedindo aí pra você se inscrever no canal deixar o seu like, seu comentário comenta aí como é que era na sua infância se você teve infância parecida com a minha dos meus irmãos ou se a infância era diferente no seu tempo você teve a oportunidade de brincar com outros brinquedos também vou mostrar em outro vídeo outros carrinhos que meu irmão fazia ali ó, os carrinhos de talo depois eu vou mostrar aproveitar que ele tá aqui de viagem de férias vou botar pra ele fazer um pra nós gravar um vídeo aí mostrando mas por enquanto vamos lá focar nesse daqui esse é mais rápido viu mostrar pra vocês agora como é que nós fazemos um brinquedo rápido ainda era feliz viu hoje em dia o menino é pendurado no celular no tablet, cara que os pais dão no iphone aí não tem infância ixi, a roda aqui sai uma aqui a outra no nosso tempo nós comíamos a melancia comíamos um pedaço da casa que o resto nós fazíamos um carrinho pra brincar deixa o meu pneu aí meu filho já já que sai viu meu Deus, aqui tá cheio de maribundo é não? não é maribundo não eu pensei que era outras aorotas que estavam aqui sendo moradas isso aqui você pode caprichar mais se você quiser fazer bem redondinho bem feitinho aqui é só um improviso eu vou mostrar ao vivo aqui pra vocês verem como é que funciona é mais ou menos mais ou menos mais ou menos do mesmo jeito mesmo nível e pronto aqui ó seguinte aqui agora deixa eu pegar uma base aqui do eixo do caminhão como é que vai ficar como a rodinha é bem pequena bem baixinha vou ter que furar embaixo o buraco bem embaixo mesmo já já que nós temos um um caminhão só o ouro você leva ele que vai aprender aí pra ir ui menina ela tá enganada ui é tu tá dando história de manga veio pra essa menina é ligada tem que ver se ela não tá ligada é madurinha tá não ó lá ela não tem condição dela mais que desse pedaço de manga tem quanto mês ela? certo? mas agora que tá nascendo dente ela manga madura tá certa ela chupa mas desse jeito aí é igual a Rosemary quando teve o Javi o Javi quando teve o Javi o menino com 3, 4 meses tudo 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 era o mundo que aquela mulher ia comer ela tava correndo na boca do menino todo trem ela tava na boca do menino e aqui estamos com o caminhão quase pronto opa cadê o não é isso vai ficar muito legal porque porque os pneus são são muito curtos o chinelo eu não achei um chinelo grande era bom o chinelo maior mas vai dar certo só pra mostrar pra vocês só uma pequena demonstração pra vocês do que era infância não era pobreza não muitos vão dizer ah, não precisa de pobreza não, é infância mesmo cuidado é bom lembrar, né o buracinho tá no contrário ao contrário ó tá parecendo o que um bicho aqui no jabuti é esses carrinhos pareciam um jabuti mesmo lá em Palmas tem muitos desses carrinhos não tem aqueles carrinhos que quase não comem gasolina Ford Ka Ford Ka Ford Ka esse aqui galera é modelo Ford Ka lá em Palmas é um lugar que é mais de Ford Ka e aí Gustavo hoje eu vi um jabuti parecido com o João só que é mais pequeno os meninos tem um ali dentro do João na casa do Renato só que é mais pequeno que o João você nem se o João ainda tá vivo não, não pode ter não morre aqui não ele tá pintado eu acho que a tinta dele já saiu já saiu era tinta de tecido no dia que nós pintemos ele ele que foi embora o negrafista ele já tá doendo a mão já e o negócio aqui não termina tá põendo ele no cima do morro uma duas vezes ah, não deu muito certo põendo ele dentro do barril os pneus ah, mas vai dar mais ou menos dá pra fazer uma demonstração só que necessariamente tem que os pneus serem maiores né porque a melancinha tem um fundinho oval né redondo é, o chinelo é mais alto não, tá bom aqui só pra fazer uma demonstração necessariamente tem que os pneus serem maiores um chinelo um chinelo de adulto, viu os chinelos tem que ficar mais alto e esse chinelo aqui não é tão bom o bom mesmo é a Havaiana, viu é um chinelo de véi chinelo de véi mesmo chinelão 42 tudo bom chinelão do Igor é, chinelão do meu irmão olha mas chinelo do meu pai é novo ah, mas dá pra cortar também dá pra fazer não hoje em dia minha filha o povo desperdiça tudo não tem mais novo não olha aí olha aí ó o bicho ficou com o rabo torto mas é só uma pequena demonstração viu gente pra você como é que fazia um carrinho antigamente qualquer coisa é só bota ele assim encher aí ó agora eu boto ele aqui no chão olha aqui ó o filho deus brincar olha aí olha aqui ó carrega os bagulho aqui ó uns negócios aqui aqui ó aqui ó ali tem mais ali ó ali ó aí ó opa o meu deu pra fazer o meu agora já dá pra fazer um pneu mas é isso aí pronto brincadeira muito boa tem que mexer na infância só pequena demonstração se você for fazer você pode fazer lógico é bem mais feitinho falzinho mais firme uma rodinha maior tamo junto tchau obrigado valeu tchau e agora você não dá oi? você não dá é? ixi o rabo brinca lá dentro depois tu brinca tchau